O Citrimax tem ganhado destaque como um suplemento eficaz na perda de peso. Mas qual é o segredo por trás de sua eficácia? Citrimax é um extrato natural da fruta Garcínia camboja, rico em ácido hidroxicítrico, HCA. O HCA tem a capacidade de inibir a enzima que o corpo utiliza para converter carboidratos em gordura, resultando em menos acúmulo de gordura e mais energia. Além disso, o Citrimax ajuda a aumentar a sensação de saciedade, reduzindo o apetite e a ingestão calórica. Este suplemento também tem mostrado resultados promissores em equilibrar os níveis de açúcar no sangue. Para saber mais sobre o Citrimax e como ele pode auxiliar no seu plano de emagrecimento de forma saudável e natural, visite o site da Unicpharma e explore todas as informações e benefícios deste poderoso suplemento.